Música Presidenta Dilma entrega equipamentos para a reforma de estradas de terra no Rio Grande do Sul. Agricultores vão poder comprar e vender produtos pela internet. Começam as chamadas públicas para 12.500 bolsas de estudo no exterior. Queremos agora que jovens brasileiros e brasileiras progressivamente tenham acesso a melhor educação disponível no mundo. E você vai ver também. Mil agricultores familiares serão beneficiados pelo programa de aquisição de alimentos. Esses programas são muito interessantes porque ele possibilita, primeiramente, pagar um preço justo para o produtor. Então o produtor, ele consegue sobreviver da sua produção agrícola. Crianças e educadores recebem prêmio de educação no trânsito. Não pode atravessar o sinal vermelho nem o amarelo. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. Boa noite. A partir de agora, as atividades no setor da construção civil e as expectativas dos empresários serão anunciadas mensalmente pelo Banco Central, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. Hoje foram divulgados os primeiros resultados da pesquisa Sondagem da Construção Civil. A pesquisa foi feita com 672 empresas do país e teve início em julho de 2010. Segundo o Banco Central e a Fundação Getúlio Vargas, o índice de confiança da construção civil mostra desaceleração no nível de atividade do setor. A construção civil no Brasil representa 5% do produto interno bruto, o PIB, e 8% dos empregos no país. E o IBGE divulgou hoje a pesquisa mensal de comércio. As vendas no varejo em outubro ficaram estáveis em relação ao mês anterior. Se comparado com o mesmo período do ano passado, o volume de vendas teve alta de 4,3%. As vendas de equipamentos e material para escritório tiveram alta de 3,6%. Já a venda de livros, jornais e papelaria aumentou 2,7%. Foi realizado hoje no Paraná o maior leilão de bens de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas. Promovido pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça, o leilão teve arrecadação recorde, R$ 1,675,000, com a venda de joias, imóveis, veículos e aviões. Os recursos irão para o Fundo Nacional Antidrogas, que promove ações de prevenção, tratamento e reinserção social de dependentes de drogas. No início desse mês, o Ministério da Saúde anunciou a criação da Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e da Floresta. É mais atenção à saúde do trabalhador rural. São ações de melhoria de acesso aos serviços da rede pública de saúde e redução de riscos. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem os detalhes. Boa noite, Priscila. Boa noite, Lúcia. Além de melhorar o serviço, o atendimento de saúde à população, a portaria prevê também o fortalecimento do sistema de vigilância, para evitar, por exemplo, problemas causados pelo uso de agrotóxicos. Quem explica para a gente é Kátia Souto, ela é coordenadora de gestão participativa do Ministério da Saúde. Quais são as principais diferenças no atendimento à saúde dessa população do campo e das florestas? Boa noite a todos e todas. Bom, a principal mudança é que o Sistema Único de Saúde vai chegar agora olhando de forma diferenciada para essa população, que no processo do trabalho sofre condições de agravos à saúde, causando adoecimentos diferentes, por exemplo, de quem vive na cidade. Uma das grandes questões é exatamente o uso abusivo de agrotóxicos, que inclusive, por exemplo, para as mulheres, pode levar a abortos espontâneos. Há hoje pesquisa que aponta o leite materno com agrotóxico, o que é um problema para a mulher e para o bebê. Então, preparar o Sistema Único de Saúde para reconhecer essas diferenças de adoecimento na população do campo e da floresta é fundamental. Além desse problema com agrotóxico, quais são os outros problemas enfrentados por essa população? Uma das grandes dificuldades é o acesso, e esse foi o tema da nossa 14ª Conferência Nacional de Saúde, recentemente realizada, e que no dia 2 de dezembro, quando o ministro faz a assinatura dessa portaria que institui a política do Sistema Único de Saúde, é a criação, por exemplo, das unidades de saúde fluviais, que atende particularmente a Amazônia Legal, chegando mais perto da população ribeirinha, da população marisqueira. O que significa isso? Barcos adequados a transitar ali, levando saúde a essa população. Este é um diferencial que a política permite e garantirá. Então, quais são as mudanças concretas para a população com essa nova política? Com essa nova política, a gente acredita que, principalmente dialogando com os secretários estaduais, secretários municipais de saúde, nós estaremos, de fato, deixando de ser um Sistema Único de Saúde urbano, para passar a ser um Sistema Único de Saúde, que atende também a população do campo e floresta. E que reconhece que essas populações, homens, mulheres, crianças, têm uma forma diferente de adoecer. E contribuir para que este cuidado à saúde reconheça também, por exemplo, as práticas tradicionais de cuidados que essa população tem. Este é um diferencial. Reconhecer, por exemplo, na nossa Amazônia, as parteiras tradicionais e trabalhar junto com elas e o Sistema Único de Saúde, para que elas possam atender as mulheres distantes. Muito obrigada pela entrevista. E com essa política, o governo quer também incentivar a participação da população nos Conselhos de Saúde. Lúcia. Obrigada, Priscila. Pacientes que sofreram de infarto terão novas opções de tratamento pelo Sistema Único de Saúde. Mais quatro medicamentos vão estar disponíveis aos pacientes atendidos pelo SUS para diagnóstico, cuidado e prevenção. A medida terá investimento anual de R$ 34,9 milhões. O programa Ciências Sem Fronteiras, que vai oferecer 100 mil bolsas de estudo no exterior até 2014 para estudantes brasileiros, foi regulamentado hoje pela presidenta Dilma Rousseff. Durante a cerimônia no Palácio do Planalto, foi anunciada a oferta de 12.500 novas bolsas para alunos de graduação que desejam estudar fora do Brasil. As inscrições vão até o dia 15 de janeiro do ano que vem. O programa oferece mais chances para quem quer buscar qualificação no exterior, principalmente na área de Ciências Exatas. A meta é conceder até 2014 100 mil bolsas de estudo em diversos países, 75 mil financiadas pelo governo federal e 25 mil pela iniciativa privada. Mas este número tende a aumentar com novas parcerias, segundo o ministro da Ciência e Tecnologia, Aloysio Mercadante. Ele afirmou hoje, durante a cerimônia de regulamentação do Ciências Sem Fronteiras, que os selecionados também vão ter acesso a cursos de idiomas dos países de destino. A presidenta deu uma orientação muito importante no programa, que fosse desenhado cursos de línguas preparatórios de três meses no Brasil e seis meses antes do curso docente para o aprendizado da língua do país. Porque a ideia é que esses alunos também vivam a cultura local. No caso das línguas, digamos assim, mais complexas, o estágio vai ser de oito meses lá. Além de ser um bom aluno, o candidato a uma das bolsas no exterior pelo Ciências Sem Fronteiras precisa ter nacionalidade brasileira, ter tirado no mínimo 600 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, ter alcançado a nota mínima exigida no teste de proficiência do idioma, estar matriculado em curso de graduação em uma das áreas prioritárias do programa e ter concluído pelo menos 40% e no máximo 80% do curso antes da data de embarque. André já venceu todas essas etapas e agora arruma as malas para estudar Engenharia Mecânica em San Diego, na Califórnia. Ele será um dos primeiros bolsistas do Ciências Sem Fronteiras. A expectativa é bem grande, estou bem nervoso com essa viagem, vou viajar dia 4 de janeiro. É uma grande oportunidade também, acho que é uma chance única que não aconteceria se não fosse a bolsa. Com os três editais lançados nesta terça-feira, passam a ser oferecidas 12.500 novas bolsas de estudos para os Estados Unidos, Alemanha, França, Itália e Reino Unido. A presidenta Dilma Rousseff ressaltou que um dos objetivos principais do programa é ampliar essa oportunidade para todos os estudantes do país, independentemente do poder aquisitivo. Nós queremos que o nosso país encurte a diferença que a história excludente e não muito soberana em algumas vezes do nosso país nos conduziu. Queremos agora que jovens brasileiros e brasileiras progressivamente tenham acesso à melhor educação disponível no mundo. 1.500 estudantes já foram selecionados em caráter experimental pelo programa Ciências Sem Fronteiras. Parte deles embarca para o exterior em janeiro de 2012 e o restante em julho. Para obter mais informações e saber como se candidatar a uma bolsa de estudo, você pode acessar o site que aparece na sua tela. Para evitar a corrupção e a lavagem de dinheiro no futebol, o Ministério da Justiça tem discutido com vários grupos da sociedade estratégias para evitar que esse tipo de crime aconteça em grandes eventos, como a Copa das Confederações em 2013 e o Mundial de 2014. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem as informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lúcia. O Brasil se baseia na estratégia nacional de combate à corrupção e a lavagem de dinheiro para combater estas práticas criminosas no futebol. Quem vai dar mais detalhes é Ricardo Saad, do Ministério da Justiça. Boa noite, Ricardo. Como que se dá a prática da lavagem de dinheiro e da corrupção no futebol brasileiro? Bom, a lavagem de dinheiro no futebol, ela se dá basicamente de duas formas. A primeira delas seria através da compra e venda de jogadores, onde clubes compram no valor mais alto e vendem mais baixo ou vice-versa, dependendo da necessidade do clube de esquentar ou esfriar dinheiro. Ou através da manipulação de resultados dos jogos, onde quem está no site de aposta pode lavar dinheiro. A gente poderia dizer que está ocorrendo uma migração destas práticas criminosas do futebol europeu para o futebol brasileiro nos últimos três, dois anos? O que nós podemos dizer é que nos últimos anos eclodiram diversos escândalos no futebol europeu envolvendo lavagem de dinheiro. Isso fez com que a UEFA e a FIFA regulamentassem cada vez mais a questão na Europa. E no Brasil, por outro lado, a gente tem visto um aumento muito grande nas transações, nos valores das transações. Isso pode sim significar a transferência da lavagem de dinheiro para o Brasil. Considerando isso, como que o Brasil se preocupa com essas práticas criminosas na Copa das Confederações de 2013 e Copa do Mundo de 2014? Uma das formas que o Brasil encontrou para tentar coibir a lavagem de futebol no Brasil foi através da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e a Lavagem de Dinheiro, que é formada por diversos órgãos que constituíram um grupo de trabalho que visam tomar todas as medidas necessárias para evitar a lavagem no Brasil. Inclusive, na semana passada, foi realizado um seminário no Ministério da Justiça sobre a questão da lavagem no futebol. Foi o primeiro passo desse grupo de trabalho. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Lúcia. Obrigada, Paulo. Você já ouviu falar em programa de aquisição de alimentos? Conhecido como PAA, além de levar comida à mesa de quem precisa, cumpre o papel de gerar desenvolvimento para agricultores familiares. É, na prática funciona assim. O governo federal compra a produção de agricultores como arroz, feijão e farinha de mandioca e repassa a iniciativas de combate à fome. A novidade é que agora mais 41 mil produtores serão beneficiados pelo programa. Chegando a um total de 200 mil em todo o país. A reportagem é de João Fagundes Neto. Rivaldo é agricultor familiar e dono de 19 hectares de terra no Distrito Federal. Na propriedade, 14 vacas produzem 200 litros de leite por dia. São 6 mil litros por mês, que tem destino certo. O programa de aquisição de alimentos, o chamado PAA. Por meio deste programa, o governo compra a produção dos agricultores e repassa a iniciativas de combate à fome e segurança alimentar, como restaurantes populares, por exemplo. Rivaldo conta que graças ao programa, ele e outros produtores que não tinham fonte de renda certa, agora comemoram o lucro. Hoje está dando para sobreviver na área rural com dignidade, sem precisar buscar dinheiro na cidade. Quando eu comecei aqui em 2005, os vizinhos diziam, esse caboclo é doido produzir leite em um lugar desse. Hoje já tem mais um produtor, meu vizinho do lado, a 500 metros aqui do lado. Tem mais três produtores que já vão começar a entregar leite para a próxima semana. Então, é aquilo, é uma inveja boa, né? A gente está conseguindo produzir e dar um exemplo para aqueles que estavam com vontade de sair da roça, agora já não querem mais ir para a cidade. Agora estão vendo que é possível sobreviver aqui na área rural. Esta cooperativa de Brasília recebe, pasteuriza e empacota o leite de 94 produtores, atendidos pelo programa de aquisição de alimentos. Se não fosse o PAA, os pequenos agricultores teriam que disputar espaço no mercado com grandes laticínios. Esses programas são muito interessantes porque ele possibilita, primeiramente, pagar um preço justo para o produtor. Então, o produtor consegue sobreviver da sua produção agrícola. Ele não é massacrado pela lei do comércio, do capitalismo. Além do leite e dos derivados, cerca de 300 itens são negociados por meio do programa de aquisição de alimentos do governo federal. A lista inclui arroz, feijão, farinha de mandioca, pescado, hortaliças e até mesmo produtos típicos, como castanhas, o piqui e o açaí. E o PAA está sendo ampliado. Mais 41 mil produtores vão ser atendidos, chegando ao total de 200 mil em todo o país. 793 milhões de reais serão investidos para comprar 75 mil toneladas de alimentos. Além de levar comida a quem precisa, o programa cumpre o papel de gerar desenvolvimento para agricultores familiares. O país ganha com isso e a alimentação também é estimulada, uma alimentação diversificada, alimentação local, no sentido de valorizar essa produção e o desenvolvimento da localidade. E começou hoje no Rio Grande do Sul a entrega de equipamentos pesados para a reforma de estradas de terra, as chamadas estradas vicinais. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia, que faz parte da segunda fase do PAC-2, o programa de aceleração do crescimento. E lançou a Rede Brasil Rural para ajudar agricultores a comprar e vender produtos pela internet. A entrega das máquinas é uma ação do PAC-2 para cidades com até 50 mil habitantes. São 114 retroescavadeiras que vão atender 126 municípios do Rio Grande do Sul. As máquinas vão ser usadas para a recuperação e manutenção de estradas vicinais, aquelas que ligam localidades próximas e que em geral tem só uma pista. Segundo o governo, estradas em boas condições permitem o escoamento da produção e a entrada das políticas públicas nas propriedades. Para os agricultores, as máquinas podem dar ao homem do campo a possibilidade de se dedicar a outras culturas. E esta máquina chega não só para o Paraíso do Sul, mas eu acredito que para todo o Rio Grande do Sul, ela chega numa hora de uma extrema importância pelo fato de os agricultores estarem se mobilizando e as entidades como a Emater Ascar estão auxiliando rumo a uma sequência de alternativas à agricultura familiar, à diversificação de cultura. Além da entrega das retroescavadeiras, a presidenta Dilma Rousseff também lançou aqui em Porto Alegre a Rede Brasil Rural, que vai permitir ao agricultor familiar vender a produção e comprar materiais e insumos como fertilizantes, por exemplo, tudo pela internet. De acordo com o governo, a ferramenta vai ser usada inicialmente por 1.600 cooperativas e vai atender 200 mil agricultores familiares que vão comprar e vender pela internet. Nós queremos um país de classe média e para isso nós temos de fazer com que a renda, a renda dos agricultores familiares cresça cada vez mais. Não há conflito entre agricultura comercial, o grande agronegócio e a agricultura familiar. Pelo contrário, eu acredito que há uma interação muito positiva no quadro nacional dessas duas grandes formas de produção e também da capacidade de competição, da capacidade de eficiência que o nosso país pode ter, tanto através da adoção de modernas tecnologias, como sempre viemos adotando no agronegócio, como também melhorando e dando cada vez mais condições para o pequeno agricultor. As cooperativas da agricultura familiar de todo o país vão poder expor seus produtos na rede Brasil Rural. O consumidor vai ter acesso a uma lista de mercadorias para comprar e receber em casa. Educadores, jovens, crianças, profissionais de trânsito e de comunicação de todo o país receberam hoje o prêmio de Educação no Trânsito. Os vencedores dessa, que é a 11ª edição do prêmio, receberam valores entre R$ 2.500 e R$ 10.000 para serem investidos em projetos educativos. A intenção do prêmio é provocar a reflexão da sociedade sobre a importância da educação no trânsito e com isso ajudar a reduzir o número de acidentes e mortes nas ruas e estradas. Um exercício que passa pela sala de aula e é aprendido bem cedo. Não pode atravessar o sinal vermelho nem o amarelo. Lição que a pequena Laiane, de 6 anos, sabe de cor. Por isso, prefere o avião. É mais seguro. Eu acredito muito nesse envolvimento da sociedade, nessa parte da educação e acredito muito no trânsito, na mobilização em vez da punição. De acordo com dados do Ministério da Saúde, só no ano passado, cerca de 150 mil pessoas foram internadas no SUS vítimas de acidentes de trânsito, o que custou aos cofres públicos quase R$ 190 milhões. Outro levantamento do Ministério aponta uma relação direta entre acidentes e o consumo de álcool. Um trabalho permanente de educação para jovens em Campinas, no interior de São Paulo, foi vencedor por educar, mostrando em hospitais e centros de reabilitação os traumas resultantes dos acidentes. Para que o jovem tenha a percepção e o entendimento que é possível ser prevenido, que são escolhas que podem ser mais seguras e tratam também todas as consequências desse trauma. O número de mortes também assusta. São, em média, 100 por dia. As estatísticas apontam que quase 80% das vítimas são homens e, em cada quatro acidentes, um envolve motociclista. Para reduzir esses índices, a educação é fundamental. Nós temos que ter um trabalho educativo, envolver o governo federal, estadual e municipal, os clubes de serviço, o laio, a rota de maçonaria, os detrãs nos municípios, as câmaras de vereadores, fazer com que o cidadão aprenda a se reeduque. Nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho